Esta feira é um verdadeiro atentado ao bom gosto. Mas já falei com o Gaúcho para ele tomar as devidas providências e contactar a Polícia Federal. O que a Polícia Federal tem a ver com isso, Dóris? Tudo, Joana! Naturalmente que esta feira está sendo abastecida por um enorme quadrilho de contrabandistas. Ai, Dóris, por favor. Joana, querida, eu sei como você se sente, minha flor. Eu também estou abaladíssima. Se tem uma coisa que eu detesto mais do que criança que chora e cachorro pequeno é camelô gritando. É uma loucura, não é mesmo, Nabuco? Três pente e um real, a canetinha aí vai levar a Dóris. Dóris! Anda loucura! Asda, Dóris! Mas, Joana! Dóris! A gente conversa sobre isso depois, tá? Agora eu preciso descansar. Muito bem, muito bem. Eu vou contactar o Ministério Público. Ai, Nabuco, por favor, atende pra mim. Diz que eu ligo depois, tá? Alô? Sim, sim, sim. Um momento. Joana, é seu advogado. Alex, pensa bem no que você está fazendo. Eu já tomei minha decisão. Mas você não precisa se precipitar desse jeito. Essa é a única atitude que eu posso tomar. Você não teve nada a ver com essa história. Eu sei. Mas, mesmo assim, eu tenho que ir embora. Alex. Ai, Fausto, tchau! Você vai se arrepender. Eu já me arrependi. Tá vendendo várias coisas, né? É, mas as coisas são mais fashion. Fashion, fashion, ok. Dividindo por quatro, tomando por três vezes pelo mesmo número, entendeu? Você vai ter que me dar no final de tudo 40%, vai na direita lá. 40%? 40%? 40%, obrigada. Eu tô maluco, né? O próximo, o Brother Washington. Ai, Moca, tudo bom? Eu quero expandir meu negócio, valeu. Eu quero ter essas fitinhas de velho ali em casa pra vender aqui na feirinha também. Claro, claro, meu. Mas antes, entendeu? Eu preciso vistoriar a mercadoria pra saber qual vai ser a taxa de ISPM, tá ok? ISPM é o novo imposto sobre os produtos moco tributáveis. Então é o meu babado nesse lado de fone, tá ok? Ah, colher, meu Godó, são só fitinhas velhas. Você vai vender na área do setor esquerdo, entendeu? E você vai me dar, depois de tudo, soma, velho, tomando por quatro, dividindo por três pelo próprio número, você vai me dar 40% de tudo. Não acredito, meu Godó, isso é roubo, cara. Esse cara é ladrão, ele tá me roubando. Só um minutinho, já volve, tá? Não é impossível. Como é, meu Godó? Ai, 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 ai. Que isso, meu Godó? Ai, 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 ai. E o zelador, o mentor desta nobre feirinha, rapaz ladrão. O que eu vou fazer, meu Godó? Isso é mentira. Deixa eu me observar as fitas. Deixa eu me observar. Deixa eu me observar. Ok, vou ficar com essa. O próximo. Ah, não, meu Godó, por quê? Que isso? É porque eu não tenho essa fita na minha coleção de jogos, tá bom? Chaco, é? O meu Godó tá extrapolando com todo mundo. Ele tá virando o meu Godó Capone. Pode crer, brother. Ele tá muito abusado, cara. Ele acha que é o dono da feira só porque tá andando com aquele crachá ridículo. É, isso aí. E a gente fica aí ralando só pra ele ficar faturando em cima. É isso aí. Isso não pode ficar assim. A gente tem que se organizar, entendeu? É, mudou bem, Fabinho. E eu apoio. Olha, eu sugiro, companheiros, a fundação de um sindicato. É isso aí. Valeu, velho. Ô, menina, não vai fazer a minha foto, não? É que você não faz a posição como eu quero, meu amor. É foto moderna. É mão aqui, é isso aí, sorrir. Entendeu? É isso aí, muito simples, meu amor. O Alex não sabia que o Fausto tava vindo pro Brasil pra sumir a metade disso aqui. Ele não contou nada. É, ele deve ter tido as suas razões pra não dizer nada. Você não me leve a mal, hein? Mas por que você tanto defende esses dois? Eu? Não, eu não tô defendendo ninguém. Eu só não tô acusando, é diferente. Olha que você tá me escondendo alguma coisa. Ô, Jasmim, eu não tô escondendo nada. Você me conhece. Eu não gosto de confusão. Eu também não. Tá. Obrigada. Chuanac. O que foi que o advogado disse? Não é um golpe, Nabucco. O Fausto é mesmo o dono da metade da malhação. Não é possível. Não é. Ele mandou verificar e disse que tá tudo em ordem. Quer dizer que ele é mesmo o herdeiro ilegal da Zizi? É. E agora? Eu não sei, Nabucco. Eu não sei. Eu queria que tudo isso não passasse de um pesadelo. Calma, Jornacão. Agora a gente tem um tempo pra pensar. Não, 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 Nabucco. Eu quero acabar com isso logo. Convoca todo mundo pra uma reunião agora.